Vamos falar um pouquinho do teu trabalho com esse nome, gestor de tráfego. O que faz na prática, no dia a dia, como é a tua rotina no dia a dia do trabalho como gestor de tráfego? Qual é a tua função principal e quais são as suas funções secundárias? Além de fazer o que você precisa fazer no dia a dia de forma obrigatória, quais são as variáveis? O que você tem que mexer e no que você tem que estar atento todo dia? Sim, então, começar pelo começo, né? Isso. Cara, quando é passado para o profissional de tráfego, primeiramente ele faz uma pesquisa dos concorrentes, ver quem que é os concorrentes desse cara, ver como que o nicho desse cara está posicionado no mercado, como que os concorrentes dele estão anunciando, né? Porque para você não fazer nada muito longe, você não vai vir com algo absurdo que está fora do nicho do cara. Só depois. Não, eu sou inovador aqui, eu vou trazer o negócio. Tem que conhecer o mercado. Você tem que trabalhar dentro da realidade, então você faz uma pesquisa de concorrência, eu, né? Você faz uma pesquisa de concorrência, uma pesquisa de preço para ver se o teu cliente, se ele é um cara barateiro, se ele é careiro, se o produto dele é bom. Porque, assim, uma coisa que eu vi, cara, me perdoe, eu não sei quem que eu ouvi falar isso, mas, assim, a importância do cliente falar onde ele não é bom para o cara. É com a gente mesmo que você viu isso. Cara, tipo assim, cara, o teu produto, você é careiro? Fala a verdade, você é careiro? O teu produto é bom mesmo? Onde é que é? O teu produto é cheiroso, sei lá, se você for um perfume, é cheiroso mesmo o teu perfume? Ou ele, sabe, o cliente conseguir passar isso para a agência também? Sim. Para a gente conseguir aparar essas arestas, né? Então, eu pesquiso, faço essa pesquisa de mercado. Legal, extremamente importante isso aí. Isso. E aí eu passo para a parte da estruturação de campanhas. Faço a pesquisa de termos também, né? Para posicionar o cara no Google, para ver de que forma que as pessoas estão pesquisando, né? Tipo, às vezes as pessoas, como que eu posso dar um exemplo? As pessoas, elas não vão pesquisar a tua marca. Por exemplo, você vende um biscoito, sei lá, um biscoito soft de Santa Catarina. Tipo, é muito difícil as pessoas, se a tua marca for uma marca pequena, elas pesquisarem dessa forma. Sim. Elas vão pesquisar biscoito, biscoito. No máximo, se o cara estiver em Santa Catarina, biscoito em Santa Catarina. Biscoito em Santa Catarina, né? Comprar biscoito, alguma coisa assim, né? Nesse sentido, eu sou bem ruim em dar exemplo. Não, me perdoem, eu sou bem ruim em dar exemplo. Deu para entender, deu para entender. Então, a gente faz uma pesquisa de termos também, para quando a gente for estruturar as campanhas, a gente, pô, saber, cara, estou estruturando isso aqui, os termos que eu pesquisei aqui, eu estou posicionando o meu cliente coerente com o mercado que ele está inserido. Sim. Beleza, aí depois eu passo para as ferramentas, né? Google Ads, Facebook Ads, Pinterest Ads ou LinkedIn Ads. Então, aí a gente vai escolher, definir onde que vai atacar, quais pontos vai atacar. Tipo, pô, o público desse meu cliente aqui está só no Facebook. Então, vamos direcionar a verba desse cara para o Facebook ou só para o Google, ou só para o LinkedIn Ads, por exemplo. Você define isso sempre através de planejamento. Então, você faz esse estudo inicial e você dá os direcionamentos para onde que a gente vai, por exemplo, destinar. Nós estamos falando de tráfego pago, né? Tipo, a coisa do investimento em valor, mídia, né? Investimento em mídia.